Essa história foi contada pela última namorada do Franz Kafka, o grande escritor, autor de A Metamorfose, O Processo, entre outras obras-primas, sem dúvida alguma um dos maiores escritores do século 20. Ele morreu muito jovem, ele morreu com 40 anos, no fim da vida ele teve tuberculose, já estava com os dois pulmões infiltrados, morava em Berlim e Kafka costumava ler os jornais num parque que havia na frente de sua casa. E um dia nesse parque, lendo os jornais, ele viu uma menina que chorava desesperadamente porque tinha perdido a sua boneca. Ele se aproximou, a babá que estava com ela disse que provavelmente a boneca tinha sido roubada porque elas já tinham procurado em todo o parque e não haviam encontrado a boneca. Ele procurou com elas, não encontraram e ele voltou para casa com a imagem daquela criança desolada na mente. Na manhã seguinte, Kafka voltou ao parque, a menina estava lá e ele então se apresentou a ela como um carteiro de bonecas. E disse a ela que ele estava trazendo uma carta da boneca que tinha desaparecido no dia anterior. E nessa carta, a boneca, que era o nosso querido Franz Kafka, pedia desculpas pela ausência tão rápida e abrupta, mas é que ela já tinha marcado uma viagem com outras bonecas ao redor do mundo. E assim, ao longo das semanas e dos dias e das semanas, Kafka foi trazendo cartas que ele escrevia, que eram cartas da boneca para essa menina, contando o mundo que ela estava vendo. Ela foi à França, ela foi à Espanha, ela chegou à África, ela viu o mundo. No final, ele já não sabia mais aonde a boneca poderia ir, então ele comprou uma nova boneca, levou para a menina e a menina, muito espertamente, disse, essa não é a minha boneca. Mas Kafka disse, ela te mandou uma última carta. E nesta última carta, a boneca então dizia, eu andei por tantos lugares maravilhosos, eu conheci tanta gente interessante que me deu tanto aprendizado que eu me transformei numa outra boneca. E termina dizendo, tudo aquilo que você ama forçosamente você vai perder, mas tenha certeza de que tudo voltará em forma de amor. Amém.